Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de AK galera, estamos eu, meu personagem aqui e hoje nós vamos fazer um piruzinho aqui pra vocês espero que vocês não se esqueçam de deixar o like, o favorito se inscrever no canal do Ultimate Metralha, tamo junto e é nóis e hoje nós vamos continuar a nossa série de tutoriais pessoal sim, eu tinha dado uma parada porque eu tava meio na correria mas agora vamos voltar aí trazendo os tutoriais pra vocês lembrando pra não deixar de se inscrever, deixar seu like, seu favorito e bom, a nossa esperança é que chegamos aí neste vídeo hoje galera, sim, sem sombra de dúvidas hoje eu gostaria muito que vocês deixassem o seu centésimo like como assim, metralha, queremos chegar a 100 likes nesse vídeo então espero vocês aí pra deixar o seu like ajudar a gente na divulgação, cara, que o canal deu uma caída muito monstra muito, 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 muito mesmo então, pra gente ter um ânimo melhor espero que vocês ajudem a gente aí nos likes, ok? e também nas visualizações aí, compartilhando com seus amigos bom, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a sopa Kalien que no caso seria uma sopa que nos ajuda muito, mas muito mesmo como assim, metralha? pô, todos nós sabemos que existem vários tipos de receita e este prato que a gente vai fazer agora é um prato vegetariano completamente reformulado aí pra você que está afim de ir na neve, né, e tal, em alguns lugares e tal e ajudar com que o calor... não, desculpa galera, você ir no caso, no deserto, entre outros lugares e fazer com que ele tenha uma resfriada, lógico, ele não vai te ajudar a ficar fresquinho e tal mas ele vai te dar uma proteção a mais de 50%, tá? e no caso, ele refresca o seu corpo como um oásis, né, tipo assim, como se você estivesse nadando num oásis bem tranquilamente ele dá um isolamento hipertermológico e diminui também a taxa de consumo de água assim, pessoal, o consumo de água também cai e quanto seria isso, metralha, em porcentagem, pra gente ficar um pouco mais ciente? no caso, seria 50% do isolamento hipotérmico e 25% a menos do consumo de água quer dizer, a sua água vai ficar 25% mais lenta no consumo e a receita é bem simples, tá fazendo você vai usar 10 Virgil Berry 20 Tinto Berry 2 Estimulantes e 5 Limões caramba, metralha, pegou um a menos, né, metralha? pegou um a menos, né, metralha? vou pegar mais outro aqui, pronto, 5 Limões vocês vão utilizar tanto como o fogão industrial quanto a panela a única coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte não esquecer de colocar água e também não esquecer de deixar corante aqui, ó corante não, no caso, o sistema aqui, ó de carvão e dependendo do que você deixar, vai fazer outra receita, entendeu? então, pra não ter problemas, eu prefiro já vir aqui e fazer na nossa panela então agora é só esperar, lembrando que na panela normal, né, na panela normal ele demora 60 segundos e aqui não demora nem 10 segundos pra estar sendo feita bom, nós vamos tomar ela os efeitos não são tão visíveis, galera vocês podem ver que eu ainda sinto um pouco de calor só que o que acontece nessa situação, eu não vou ter aquele calor, vamos dizer assim, muito alto ele vai manter a taxa do calor do corpo o suficiente pra você não ter aquelas alucinações de insolação e o principal, você não vai ter problema de sair correndo por aí e desmaiar por conta do calor extremo do deserto, ok? e o que eu gostaria de estar falando pra vocês é que é a taxa de água você vai consumir menos água conforme você vai fazendo o seu trabalho pô, você tá lá no deserto, atrás de um dragão de repente sua água começa a cair muito, muito rápido mesmo isso daí é excelente pra você dar uma diminuída na queda da água aonde você consegue fazer mais rápido suas atividades tipo pegar leite de dragão, entre outras coisas isso daí é muito bom pra estar ajudando você a combater o calor extremo, ok? então espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal não se esqueça de deixar o seu like deixa eu tirar a interface aqui só pra gente dar uma melhorada aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito se inscrever no calor de detalhe e mano, preciso muito de vocês nas redes sociais aí divulgando o nosso trabalho, cara o nosso trabalho aí deu uma queda dá uma tristeza? dá, cara, a gente fica triste, a gente fica chateado mas gostaria muito que vocês ajudassem eu tô fazendo com carinho pra vocês para que tenha um retorno não um retorno financeiro mas um retorno na gratificação dos likes aí então espero o seu like aí ajude a gente, cara eu vou trazer todas as receitas sim não adianta, tá dando visualização eu vou trazer todas e no total dá mais ou menos umas 20 receitas, tá? estamos aí na quinta receita se eu não tô enganado a próxima é a Fria Curry que no caso seria uma sopra já tá te ajudando no frio extremo vou tá fazendo o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado do like tamo junto é nóis valeu me entregando com mais um vídeo pra vocês e fui meus jovens com mais um vídeo pra vocês com mais um vídeo pra vocês